Oi pessoal, aqui é a Manu, Saco Longo Alvão, e hoje eu vim convidar vocês, amigos e familiares, para um encontro com a Solidariedade. Será dia 9, domingo, na Avenida Nóbrega, no Bosque 2. É a Maringá Solidária, em prol aos nossos irmãos gaúchos. Será uma campanha de arrecadação de donativos para os desabrigados de Novo Hamburgo. Leve a sua doação. Pedimos principalmente frases de todos os tamanhos, cobertores, toalhas e lenços umedecidos. Participo do evento, que também terá um encontro ecumênico e apresentações musicais. Não perca, salve a data, dia 9, domingo. Um beijo e um abraço, e não se esqueça, iniciativa do Museu Esportivo de Maringá.